A gente vai falar de um caso, uma situação que desde a semana do Natal a gente está cobrindo e eu acho que em 2016 a maior prioridade que o governo deve ter. Quase meio milhão de pessoas que vivem na Zona Oeste do Rio e vêm sofrendo com a crise nos hospitais estaduais Albert Weiser e também Rocha Faria podem ter uma pontinha de esperança ou não. As duas unidades vão ser municipalizadas, ou seja, vão passar da administração do Estado que se declarou numa crise para a Prefeitura do Rio de Janeiro que disse que tem dinheiro para isso. Rodou. Pela manhã, filas no Hospital Albert Schweitzer em Realengo. Atendimento precário e reclamações. Ele mandou embora que não tem seringa, não tem nada para botar aqui, não tem... Ele estava lá de braço cruzado. O médico. O marido de Dona Lenilda está internado na unidade. Hoje ela teve que trazer um ventilador de casa, já que o calor na enfermaria é insuportável. Calou e infernal, desculpa a expressão, mas não tem outra, tá entendendo? Não tem outra expressão, não. É essa mesma. Dona Lúcia está revoltada. A mãe dela, de 79 anos, fraturou o fêmur e morreu. Depois de passar mais de um mês internada na unidade, à espera de uma cirurgia. Segundo a família, a idosa adoeceu no hospital. A minha mãe deu entrada aqui dia 27 de novembro e morreu dia 30 de dezembro, porque não tinha prótese. Ela fez pneumonia, ela fez cardiomepatia. Outro motivo de grande revolta da Dona Lúcia é o fato de que a mãe dela, depois de passar por essa verdadeira via cruz, isso aqui no Hospital Albert Schweitzer, acabou sendo enterrada como indigente, de acordo com a família, devido a um problema causado pelo próprio hospital. A digital dela sumiu. Lógico, ela ficou mais de 12 horas fora da geladeira dentro do hospital. Em meio a todo esse caos, a prefeitura anunciou que vai assumir a gestão do Albert Schweitzer e também do Hospital Rocha Faria em Campo Grande, ambos na Zona Oeste. Juntas, as duas unidades realizam mais de mil atendimentos por dia. Em 2015, foram responsáveis por mais de 28 mil internações. Nós já tínhamos assumido o Hospital Pedro II, que é uma grande emergência. Na Zona Oeste, já era desejo nosso assumir também essas duas unidades, o Albert Schweitzer e o Rocha Faria. Inclusive, de certa maneira, tinha até um compromisso de campanha para a gente municipalizar essas duas unidades. Desonera o Estado desse compromisso e faz com que a gente foque os recursos que a gente tem destinados para a saúde mais fortemente nas nossas outras unidades. Principalmente aqui na cidade do Rio, no Carlos Chagas, no Hospital Getúlio Vargas. Pela manhã, o secretário de governo, Pedro Paulo, foi até o Albert Schweitzer conhecer a situação real da unidade. Ele se reuniu com a direção do hospital. A entrega das chaves para a prefeitura deve acontecer ainda amanhã. Hoje, nós estamos depositando, nós estamos pagando aquela segunda parcela que nós pagamos de 20 milhões para o Albert e cerca de 6 milhões para o Rocha Faria. Nós estamos pagando em dia para que todos os salários dos médicos, profissionais de saúde estejam absolutamente em dia, pagamentos de fornecedores, para que não tenha nenhuma interrupção no atendimento desse hospital. Obrigado.